O gol de Aristissabão, o show do intervalo está no ar com os repórteres Gil Rocha e Guilherme Mendes. Aqui com o artilheiro Aristissabão, né? Acabou o jejum, né, Arya? Desde o dia 5 de outubro que esse gol não saía. É, Matheus, que saudade. Mas diferente, Guilherme. Eu queria falar pra vocês que esse dia de trabalho pra mim ajudou bastante e hoje estou sendo recompensado. Tá sentindo que vai ser campeão hoje, Arya? Não, não. A gente tá tranquilo, a gente saiu com duas vitórias, vamos campeão. E aqui estamos com o Saulo, técnico do Paraná. O que faltou e o que você vai recomendar agora pro time? Nós temos que procurar manter mais a posse de bola. Estávamos deixando o mal donado e o Felipe Melo jogar solto, né? Aí depois o bom regime melhorou um pouquinho, mas o jogo tá um bom jogo. Apesar do poder ter criado mais oportunidade que o Paraná, temos que ter tranquilidade, conversar pro segundo tempo e voltar com mais força pra virar o jogo. Luiz. Está no ar o show do intervalo pra todo o Brasil. Nós vamos então agora... Romário, nós credita no C. É o pessoal de Belo Horizonte, na expectativa do Fluminense vencer o Santos da Vila Belmiro. Show do intervalo, vamos falar da Série B. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Botafogo. Os dois venceram ontem. E no campo estão de volta a elite do futebol brasileiro. Vamos ver como foi. É Niterói. É Niterói. Leandrão prepara, Sandro solta a bomba e abre o placar para o Botafogo contra o Marília. O goleiro Pedro Paulo comete pênalti em Leandrão. Camacho cobra no campo e aumenta. 2 a 0. Camacho dribla o goleiro, cruza para a cabeçada de Daniel e Romualdo evita o gol com a mão. É pênalti. Camacho bate, faz 3 a 0. O Marília ataca. Camando cai a chuta e diminui. Final. Botafogo vice-campeão. De volta à primeira divisão. 3, Marília 1. Em Garanhuns, Caúcho cobra a falta e faz esporte 1, Palmeiras 0. Depois do escanteio, Magrão sobe e cabeceia para empatar. Diego Souza toca para Edmilson e ele marca o gol da vitória. Palmeiras campeão da série B2, esporte 1. Ok, Léo Batista mostrando para a gente a festa do Palmeiras e do Botafogo, campeão e vice da série B. E parabéns aos dois times que voltaram no campo, valorizaram demais a série B e voltaram à elite do futebol brasileiro. Daqui a pouco tem melhores momentos aqui de Curitiba, melhores momentos da Vila e outras atrações na sequência do show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui.